ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mulher é amarrada e estuprada na frente da filha de sete meses na Zona Oeste de Manaus. Polícia prende integrante de facção criminosa do Estado em Fazenda de Rio Preto da Eva. Deputados pedem abertura de CPI para investigar rombo na saúde. Preso que fugiu de viatura da PM é recapturado. Homem é assassinado dentro de igreja evangélica na Compensa Zona Oeste de Manaus. E ainda amazonenses apostam em franquias para driblar a crise e manter marcas regionais no mercado. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Hoje é o Dia Nacional de Combate a Crimes contra a Mulher. Este ano, mais de 8 mil boletins de ocorrência foram registrados na Delegacia de Crimes contra a Mulher. E justamente hoje a gente começa essa edição mostrando mais um caso. Uma mulher de 21 anos foi amarrada e estuprada na frente da filha de sete meses de vida na Zona Oeste da capital. O crime foi nesta casa, no Conjunto Cidadão 10, no Tarumã. Vizinhos ouviram gritos de uma mulher de dentro da residência. Aí ela disse socorro, aí eu disse ela está bem passando mal, é a bebezinha que está passando mal. Aí eu corri para a cura e ela estava toda amarrada, o pé e a mão. A vítima foi uma mulher de 21 anos, agredida, amarrada e estuprada por um homem que invadiu a casa dela. E tudo isso na frente da filha, uma criança de sete meses. Ela disse assim, ele me amarrou, eu falei quem é ele? Ela falou, ele é bem alto, moreno, de bermuda preta e camisa vermelha. Eu falei, ele mora aqui, ela disse não. O suspeito fugiu e até agora não foi identificado. Esse foi mais um caso da triste estatística da violência contra a mulher aqui na capital. De janeiro até setembro deste ano, 8 mil boletins de ocorrência de crimes contra mulheres foram registrados só aqui na delegacia da mulher. No ano passado foram 10 mil casos, a maioria de ameaça e lesão corporal. São números preocupantes, né? Porque é uma violência que acontece dentro de casa, dentro do seio familiar e que não envolve somente um homem, uma mulher, mas uma família como um todo, envolve também as crianças, os filhos. A maioria dos casos vem do próprio companheiro, mas a polícia vê no dado negativo um avanço. É que as denúncias contra os agressores aumentaram. Desde o advento da lei Maria da Penha, em 2006, muitos progressos foram feitos no sentido do combate efetivo à violência doméstica familiar. Então vem se intensificando também a questão da punição do autor e dessa liberdade à vítima de violência, que consegue sair definitivamente do ciclo de violência doméstica. E neste Dia Nacional de Luta da Violência contra a Mulher, fica mais uma vez o alerta. Bater em mulher é crime. E na manhã de hoje, uma idosa de 67 anos foi encontrada morta na rodovia Manuel Urbano, próximo a Iranduba. O repórter Bruno Fonseca conta os detalhes. Pois é, Marcela, a vítima tinha 67 anos e foi identificada como Lázara Trindade da Costa. Ela trabalhava em uma escola no Cacau Pereira e foi encontrada morta no quilômetro 2 da via Manuel Urbano. A família suspeita que ela tenha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O dinheiro que ela estava para pagar à faculdade, além do celular, foram roubados. Segundo a polícia, Marcela, a idosa foi encontrada de bruxos e ela pode ter sido morta a pauladas. De acordo com uma amiga da vítima que preferiu não se identificar, há 10 anos o irmão de Lázara, que tinha problemas mentais, também foi morto a pauladas no bairro Presidente Vargas, no centro de Manaus. O corpo da merendeira foi levado ao Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames de necrópsia. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. Em instantes, polícia prende integrante de facção criminosa em fazenda de Rio Preto da Eva. E ainda deputados querem CPI para investigar? Bombo na saúde do Estado. Já, já. Legenda Adriana Zanotto